Viva Raul Seixas Agora é quem vai cantar Viva Raul Seixas Viva Raul Seixas E viva o maluco beleza E viva o maluco beleza Quem não tem colírio usa óculos escuro Escuro, escuro, escuro Quem não tem colírio usa óculos escuro Um dia em que a terra parou Um dia em que a terra parou Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Viva Raul Seixas Viva Raul Seixas E viva o maluco beleza E viva o maluco beleza A U chegou para tocar A U agora é quem vai cantar Viva Raul Seixas Viva Raul Seixas E viva o maluco beleza E viva o maluco beleza Quem não tem colírio usa óculos escuro Escuro, escuro, escuro Quem não tem colírio usa óculos escuro No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Viva Raul Seixas Viva Raul Seixas E viva o maluco beleza 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 E viva o maluco Saying Obrigado.